Trabalhos realizados hoje pela Polícia Federal repercutiram na Assembleia Legislativa da Paraíba. Infelizmente, foi desviado milhões com a maior organização criminosa que está sendo posta e amostra a toda a Paraíba. Nós lamentamos profundamente porque as pessoas que mais precisam sabem o que estamos falando. Fica triste, né? Para a gente ver, não só agora pessoas do Executivo, do Legislativo envolvido, mas agora o Tribunal de Contas e a própria imprensa. Isso é muito triste para a gente, ver poderes como esses envolvidos em casos de corrupção. Espero, o novo desdobramento, eu espero que a Operação Calvário, ela atinja todos os envolvidos para que a classe política, aquelas pessoas que, de certa forma, trabalhem com o dinheiro público, que elas repensam nos seus atos, repensam nas suas condutas, porque o crime não compensa. Comigo no estúdio.